A educação na cidade conectada é uma prioridade nacional? Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas será que sim? Já em 2007, as empresas de telecomunicações sempre preocupadas com a questão de educação, pela primeira vez na história, se reuniram e concordaram em assinar um acordo decidido com a consultora Oliver Weimer para abrir seus dados para desenvolver um projeto que todas elas consideravam ou ainda consideram estratégicos para o desenvolvimento do país. Que é esse que está aí, Conceito Estratégico de Inclusão Digital para as Escolas Públicas do Ensino Básico e Difusão da Munda Larga. Por que esse projeto? Esse projeto nasceu de uma conversa que tivemos com o chamado Coronel Oliver, que era o chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e em uma conversa com ele sobre o aperfeiçoamento do modelo de telecomunicações, ele trouxe um problema que ele considerava gravíssimo, que era que o FUSTE não estava sendo utilizado. E que pretendia, com base no... Só para traduzir, o FUSTE, quem não conhece, é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que hoje já deve ter mais de... Eu vou mostrar. Eu acho que todo mundo conhece porque o pessoal das escolas tinha uma esperança danada de usar o FUSTE para botar computadoras nas bibliotecas, nas escolas, e foram frustrados. Então, na conversa que tivemos com o Coronel Oliver, ele pediu para a gente ajudar a fazer esse projeto. Por que o Núcleo de Assuntos Estratégicos tinha feito três grandes pesquisas no mundo do país, com mais de 50 mil pessoas, chegando até talvez a 100 mil pessoas, somando as três pesquisas. E em cada uma das três pesquisas, deu que a prioridade nacional deveria ser a melhoria do ensino básico. E ele colocou a questão de... Vamos usar o recurso do FUSTE para melhorar o ensino básico? Aí disse, Coronel, Se o ensino básico for considerado prioridade nacional, os recursos do FUSTE, desculpa a palavra, são uma titica. Não dá nem para conversa ou de conversa. São 600 milhões de reais por ano. E eu proponho que façamos um projeto para incluir no orçamento da União 6 bilhões de reais por ano, no mínimo. Dentro desse contexto, vamos tentar mobilizar as empresas para trabalhar num projeto comum, para ver se a gente consegue criar um projeto de 6 bilhões de reais por ano, para efetivamente melhorar a qualidade do ensino básico no Brasil. Essa foi a início de conversa. Fizemos o projeto. O projeto foi apresentado em outubro de 19... 2007, não é? 2007. Para várias autoridades da República, do Governo Federal. E uma coisa interessante. Nós combinamos uma forma de desenvolver o projeto. Estou aqui pegando pedacinhos do projeto. Aqui envolvendo. Só naquele cantinho ali no meio, aquele assinalado em vermelho, que era o problema nosso. Que é a plataforma de telecomunicações e a plataforma de TI dentro das escolas. E nós nos propunhamos a desenvolver o projeto para fornecer toda a plataforma de TI, não só o acesso, mas todas as necessidades de TI para todas as escolas urbanas e rurais no Brasil. Fazer um projeto para isso. E implantar isso em, no máximo, 5 anos. E, ressaltando que, além daquele quadradinho, tinha a parte azul e a parte amarela. E deveria ser assumido pelo Ministério da Educação e Cultura, pela Secretaria de Educação e Cultura, dos Estados e Municípios, etc. E também, todo o lado de melhoria da educação, que vem a capa desde arrumar as escolas, professores, monitores, material didático, procedimentos psicopedagógicos, tudo isso, tudo isso, para utilizar aquela plataforma que nós estávamos nos propondo a oferecer, obviamente, mediante remuneração. Claro. Esse projeto foi todo desenvolvido e, na forma de desenvolver esse projeto, nós combinamos que iríamos fazer workshops periódicos, mensais, junto com a equipe do governo federal e a equipe de consultores e a equipe das empresas de telecomunicações para que o projeto fosse consertado, elaborado já de comum acordo. E o que aconteceu? No dia da primeira reunião, veio um representante, nessa reunião que foi no CPQD, nós realizamos o CPQD em Campinos, não veio o coronel Lila, veio um outro coronel representando-o, porque ele estava demissionado. Tinha pedido demissão, porque mudaram a secretaria dele para outro lugar, veio outra pessoa para o lugar dele, etc., pediu demissão, e nenhuma das reuniões culminadas aconteceu. No entanto, continuamos a fazer o estudo, já sem essa interação estreita que pretendíamos com o governo federal, e substituímos esses workshops por uma pesquisa feita pelos consultores, juntos a autoridades e pessoas de competência do governo para acolher a opinião dessas pessoas. Não mais em workshops, mas em pesquisas. O trabalho foi entregue e... Eu não estou conseguindo ler ali, mas... Ah, e a oferta era que nós, as empresas de telecomunicações, forneceríamos, mediante licitação pública, ofereceríamos o provimento de toda a plataforma de TIC considerada necessária em todas as escolas do país, urbanas e rurais, escolas públicas, urbanas e rurais, 160 e tantas mil escolas. Tem um número ali. O resultado disso, o governo topou apenas uma parte. Topou a parte que era substituir os tais de PST que eram por linha de, sei lá, 64K, toparam trocar esses PST que já não serviam mais para nada, trocar pelo programa de banda laca nas escolas, públicas, urbanas. e o resultado, está aí uma amostra dela, aqui no portal da Telebrasil, vocês têm acesso, tem lá o Banda Laca nas escolas públicas, vocês podem entrar lá para ver como é que está. São 66.183 escolas que têm acesso à internet gratuita até 2025. aqui o exemplo de Roraima, os locais que essa internet está instalada e com a informação se tem computador, não tem computador, casualmente essa escola não informou a quantidade de computadores que tem, mas a internet está lá. Aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o objeto dessa nossa conversa, nós temos 4.611 escolas com acesso à internet, das quais 129 rurais. Aqui a cidade do Rio de Janeiro, com 1.581 escolas, sendo uma escola rural. Aqui um outro estado do Rio de Janeiro, um outro município do Rio de Janeiro. Aqui é Trajano de Moraes, também aqui no Rio de Janeiro. ou seja, disso tudo, desse bloco todinho, no nosso entendimento, a única coisa que foi instalada parcialmente, porque em vez das 160.000 escolas que foram instaladas e apenas 60.183 escolas, foi aquele pedacinho do projeto. E a pergunta que se faz, eu fiquei satisfeitíssimo de saber aqui da senhora, que no Rio de Janeiro, no município, estão sendo utilizadas de uma forma até com proficiência essa 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 internet, mas lembrando que essa internet é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do que é necessário para melhorar a qualidade do ensino básico. E eu costumo dizer o seguinte, quem usa como argumento que o ensino é ruim porque não tem internet, está usando a internet como desculpa, como boleta psicológica para esconder as próprias incompetências. Bom, aqui tem uma outra provocação, as redes e serviços telecomunicações, nós consideramos que são essenciais e simbidades estruturantes da educação nas cidades conectadas. Se a educação nas cidades conectadas são consideradas prioridade nacional, as redes e serviços telecomunicações também devem ser assim consideradas como prioridade nacional. Será que é? Questão crítica para essa prioridade é a eterna luta do investimento gerador de emprego e de renda que é essencial para a inclusão social e para a geração de riqueza real pela sociedade e distribuída versus a excessiva carga tributária. E vocês vão entender a excessiva carga tributária e o porquê. Estão vendo aí o Levi correndo atrás de cortar tudo que é alugado para poder pagar o juros da dívida. Esse que é o problema central do país. Quer dizer que o resto, todo o tempo que a gente perde a gente discutindo, tem algo muito maior e muito mais forte e muito mais condicionante das ações de governo que é o tal do pagar o juros da dívida pública. Esse que é o cancro do país. É a tal da dívida pública e o pagamento do juros da dívida pública. O resto até que a gente dá jeito. Esse, duvido. Aqui estão alguns dados que eu vou deixar para vocês. a receita líquida sobre a carga tributária é em cima da receita de telecomunicações. Existe um tributo hoje de 43% da carga tributária em cima do tributo em cima do valor do serviço em si. 43% é o que se paga de carga tributária. ICMS, nós somos responsáveis por, já chegamos a 12%, 10%, 38% do ICMS do município do estadual é recolhido das telecomunicações. Então, os estados têm dinheiro e muito dinheiro para aplicar a educação. Só não aplica porque tem que pagar juros. E aí, por diante. O setor de telecomunicações investiu 300 bilhões de reais desde a privatização. 300 bilhões de reais. Qual foi o setor da economia que investiu isso? Acho que nem a Petrobras. Aí estão os dados, estão todos documentados. A questão do FUSH. O FUSH é recador desde 2001, 17 bilhões de reais e quanto foi aplicado? Zero. Para não dizer que foi zero, aplicado, se não me engano, 20 mil reais para o equipamento do surdo-mundo. Fistel, 57 bilhões. 80 bilhões de reais foram recolhidos, dos quais só 5 bilhões, 6,3% foi aplicado na finalidade. Os outros 94% foram devidamente usados para, a meu ver, para pagar juros da dívida pública. O dinheiro das escolas está aí. O equipamento das escolas está aí. E que, em tanto reclamo da infraestrutura de telecomunicações, nós somos destacadamente as melhores do país, de acordo com o ordem econômico e fórum. destacadamente as melhores. Tem um pressuposto aí que está provavelmente ali houve um problema na coisa. Mas vocês, por favor, podem pegar e usar à vontade essas. O setor de telecomunicações produziu quase 2 trilhões de reais de receita bruta. A metade foi o valor adicionado e desse metade do valor adicionado 78, metade em riqueza real, que foi apropriada dessa forma. 78,4% para os agentes econômicos que não correm risco ou pouquíssimo risco e 21,6% para aqueles que correm risco, os empresários mais os trabalhadores. Então, essa briga que vocês viram no Congresso esses dias de terceirização, empresário versus trabalhador, escravo, não sei o que, papapá, são aqueles dois lá que juntos se apropriam de 21,6% da riqueza gerada. A briga entre os dois lá, e quem fica com 78,4% fica só assistindo essa briga e até alimentando. aqui está explicitado quem são esses que sem risco se apropriam desse valor todinho, basicamente é o Estado, é o governo, está ali claramente demonstrado, e aqui está os que brigam, um trabalhador ou um empresário, os dois estão brigando para um pedaço dos 21%. Aqui está a formação do nosso preço, aqueles trilhões que foram gerados, a composição dele, em que lá no topo da cadeia, lá no topinho aqueles três quadradinhos tem o trabalhador, o acionista e a empresa o lucro que foi retido o resto. E o serviço é caro. aqui estão as recomendações de como eliminar os inibidores de investimento e uso das telecomunicações e finalmente, ontem, para vir para essa apresentação, eu fui dar uma olhada no orçamento da União para 2015, que foi aprovado recentemente, sancionado pela presidência da República, um orçamento de 2 trilhões R$ 876 bilhões, R$ 876 bilhões, curva A, B, C, eu botei todas as unidades orçamentais na curva B, C, e no A da curva que se apropria de 75%, não é isso? 55%. Estamos aqui, quem são eles? Refinanciamento da dívida pública, encargos financeiros da União, previdência social, transferências a estados e municípios e operações de crédito. 75% do orçamento de despesa da União está aí alocado. Agora vamos ver as prioridades da educação nas cidades conectadas. No segundo pedaço, se destaca a educação em segundo lugar, com 3,6% do orçamento total da União. Isso é para toda a educação. no país. E as telecomunicações estão ali, 0,3, não é? 39. Ou seja, o Ministério da Educação fica com do orçamento de 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais e o Ministério das Comunicações com 11 bilhões de reais. Ou seja, o grande desafio para a educação na cidade conectada é transformar a educação na cidade conectada em uma prioridade nacional. Esse que é o problema nosso. não é a conectividade na escola. E quem é o sujeito da ação dessa história toda? Nós entendemos que a nossa parte nós estamos fazendo, pelo menos, recolhendo, recolhendo, do trilhão lá, tributos, 30% de tributos. Do trilhão produzido, 300 bilhões de reais foram de impostos. despolhendo, combinações.